Presidenta, eu queria, em primeiro lugar, dizer que um dos grandes orgulhos do Brasil, em especial nos anos de 2002 a 2014, quando o Partido dos Trabalhadores, tanto com o presidente Lula quanto a presidenta Dilma, lideraram as mudanças fundamentais para o nosso povo, nós tivemos muito orgulho do país ter saído do mapa da fome, de ter combatido a miséria, de ter ampliado o direito dos trabalhadores, de ter colocado o salário mínimo com reajustes acima da inflação, ano a ano, melhorando o poder de compra. Foram muitos os ganhos, sem falar no Minha Casa Minha Vida, no programa da agricultura familiar para os pequenos camponeses, para os agricultores familiares. Então, no campo e na cidade tivemos muitos avanços. É ressaltar aí a questão essencial da redução da fome. Agora, deputada Érica Cocay, nós estamos numa situação inversa. O retrocesso, graça e quem sofre no Brasil são exatamente os mais pobres, a partir do golpe que instituiu o governo Temer e depois com a eleição da ultradireita, do governo Bolsonaro, aqui no Brasil. O sofrimento do povo brasileiro, portanto, é muito grande, a partir daí os retrocessos enormes. Deputada Érica Cocay, existem na fila hoje do INSS, 2 milhões e 300 mil pessoas na fila do INSS. O que significa essa fila virtual? Virtual é uma forma de dizer, mas ela é bem real no sentido das pessoas passarem até fome porque não conseguem ter o seu direito à aposentadoria e o salário que sustenta, muitas vezes, a família deste aposentado ou desta aposentada. Mais de 2 milhões, 2 milhões e 300 mil pessoas na fila do INSS. Isso depois de uma reforma da Previdência maldita e que só passou aqui ao peso caro de 40 milhões por cada deputado e deputada que votaram a favor desta reforma. Mas estão na fila, muitas famílias passando fome e o governo Bolsonaro não diz nada a respeito destes desvalidos que estão nas filas do INSS. Mas estão na fila do Bolsa Família também 500 mil pessoas que formam um exército de pessoas pobres no Brasil que simplesmente não recebem mais aquilo que há muito foi criado pelo presidente Lula e um dos programas mais aplaudidos no mundo. E agora, subimos que 300 mil pessoas estão na fila do BPC, Benefício e Prestação Continuada, os mais pobres, os idosos, os doentes, que também não estão recebendo o BPC. Deputado Era Cocás, se nós somarmos isso, nós vamos ter mais de 3 milhões de pessoas pobres que não contêm acesso ao mínimo para se sustentar e que foram peças fundamentais para o combate à fome no nosso país. Este é o retrato do governo Bolsonaro e do golpe. Por isso eles têm tanta raiva de democracia e vertigem, que mostrou o papelão do golpe que foi feito no Brasil, unindo aí uma justiça parcial, que é esse juiz aqui chamado de ladrão durante a comissão de justiça, que é o juiz Sérgio Moro. Mas, senhora presidente, agora o deputado que é ministro, Onyx Lourezoni, veio aqui entregar a mensagem presidencial para esse ano. Aliás, Onyx Lourezoni, que hoje está com assessor dele, aí sendo investigado pela Polícia Federal numa operação hoje cedo, junto com a presidenta Funasa. E o Onyx Lourezoni veio aqui entregar a mensagem do presidente da República. Eu chamo a atenção do povo brasileiro que nesta mensagem que o Onyx Lourezoni entregou aqui, o presidente da República confessa que está fazendo um grande esforço para poder o país entrar na OCDE. E o Bolsonaro comemora isso como se fossem grandes coisas. Mas, para entrar na OCDE, ele tem que entregar alguns deveres de casa. E o dever de casa fundamental dele é o tal do plano de equilíbrio fiscal, que levará também os estados a serem obrigados a exercê-lo. E dentro deste equilíbrio fiscal que a OCDE exige, está aí o fim das creches públicas, as suas privatizações e a privatização até do sistema prisional. Faço uma ressalva para dizer que em Minas Gerais os trabalhadores de educação já estão em greve. Marcaram para iniciar dia 11 e é uma greve exatamente porque lá também tem um governador do Partido Novo que só se preza a fazer privatarias, a querer vender o estádio em Minas Gerais e a enxugar as vagas nas escolas públicas. Mas a OCDE exige também outras coisas. Ela exige, por exemplo, que as terras brasileiras possam ser vendidas para os estrangeiros. Aí eu lembro do presidente Bolsonaro atacando os índios, prometendo que deixará a Amazônia para as grandes mineradoras e empresas internacionais. Claro, para entrar na OCDE tem que vender o Brasil, tem que fazer privataria, tem que vender as terras brasileiras. É isso que o governo Bolsonaro está prometendo para entrar na OCDE. Por isso que a Argentina não quis. Nós não queremos. Entrar na OCDE para vender a Argentina nós não queremos. Mas o Bolsonaro quer vender o Brasil. Aliás, falar em vender o Brasil, a Petrobras, os petroleiros estão em greve. Estão em greve para defender uma estrutura fundamental do povo brasileiro. O diesel já está caro, a gasolina chegando a R$ 5,00. E o Brasil, através da Petrobras, que pode produzir através do óleo bruto, gasolina e diesel, para ser independente do mercado internacional, Ao contrário disso, a Petrobras está se esvaziando e nós já estamos comprando gasolina e diesel a preço de dólar no mercado internacional para favorecer as grandes empresas que Bolsonaro tem com elas, uma relação de amizade, de cortesia e de entrega. E já estamos comprando a preço de dólar a gasolina e o diesel. Os caminhoneiros que fizeram a campanha em Bolsonaro já estão arrependidos. O que dizem os caminhoneiros? Fomos traídos. Não vai diminuir o preço do diesel, da gasolina. Não, caminhoneiros, não diminuirá. Porque o compromisso do Bolsonaro não é com o povo brasileiro, mas sim com as empresas privatizadas de petróleo no mundo inteiro. Além disso, deputada, está também no plano da OCDE, agora de Bolsonaro, a privatização das creches. Ontem, vários deputados foram lá dizer fora Weitraume, fora Weitraume, o homem que agora quer acabar até com o Enem. Daqui a pouco vai acabar também com as escolas públicas, com o Futuri. Então, este é o plano que foi entregue. E o Weitraume, que muito debochado, gosta de dançar na chuva, agora está ele próprio na corda bamba com o pedido de impeachment dele no STF, mas também com a avaliação extremamente crítica dos estudantes e professores que reagem em todo o Brasil a este governo. Então, senhora presidente, eu vim aqui hoje para dizer isso. Isso que foi entregue pelo tal Onyx Lorezoni, porque o presidente Bolsonaro não veio aqui fazer entrega disso, é, na verdade, uma declaração de entrega do Brasil aos interesses do capital financeiro, ao Trump, ao que ele disse pateticamente, I love you, Trump. Isso foi o presidente Bolsonaro, depois de um chá de cadeira do presidente americano, dizendo que amava ele. Ama tanto que está aqui e fez a entrega da mensagem este ano para entregar ao Brasil. Nós vamos fazer, como se fizemos ano passado, uma denúncia muito clara, uma denúncia muito firme em relação a esse modelo privatista e neoliberal. Não deu tempo de dizer aqui da carteira verde e amarelo, eu peço a vocês apenas um minuto, porque eu estou nessa comissão. E, olha, estão prometendo agora também acabar com a CLT. A tal da medida provisória 905, chamada de verde e amarelo, é, na prática, a medida provisória da escravidão e fim da CLT. Ali está embutido, inclusive, de forma patética, de forma criminosa, o fim do 13º e de um terço de férias dos trabalhadores, dizendo que os patrões poderão distribuir isto, veja bem, em 12 meses. Na prática, os patrões darão um salário menor e dirão que faz parte deste salário, o 13º e um terço de férias. Então, a carteira verde e amarelo, que é a carteira da escravidão, trará jovens em trabalho quase que semi-escravo e, em troca, demitirão os trabalhadores que têm direitos. É mais uma maldade deste governo que está também posta nessa mensagem do presidente Bolsonaro ao Brasil. Agora, para terminar, digo a V. Exª, por que que nessa mensagem não se fala em criar no Brasil melhorias nas condições da educação pública brasileira? Nenhuma palavra sobre a educação, a não ser a privatização das creches. Mas nada que fale em melhorar a educação pública. Por que aqui não se fala na defesa do SUS e do Sistema Único de Saúde? Então, Presidenta, a greve que os petroleiros estão fazendo hoje, uma greve heróica e patriótica, essa sim, uma greve patriótica, que é pé pelo país, tem total apoio nosso do Partido dos Trabalhadores e apoio, com certeza, da esquerda e do movimento social brasileiro. Tem nossa solidariedade também os índios, os aidéticos, todos aqueles que Bolsonaro ataca sem piedade, porque realmente é o governo dos ricos, dos milionários, da entrega do país aos interesses de Trump e do capital financeiro internacional. Partido dos Trabalhadores tem o orgulho de manter uma oposição muito rígida a este governo e dizer que precisamos também encarar de frente o combate à corrupção no Brasil, porque os índices pioraram e a corrupção não está sendo, de fato, verificada nesse governo. Cadê Queiroz? Quem matou Marielle? Cadê as dobradinhas mal feitas nos gabinetes de Flávio Bolsonaro, que está sendo investigado no Rio de Janeiro e que tudo fazem para paralisar esse processo. A corrupção graça. Agora o Onyx Lorezoni tem a Polícia Federal nas costas dele. O ministro da Comunicação enfronhado numa série de outras corrupções. E o Brasil, por isso, piorou no ranking mundial da corrupção. Isso é o governo Bolsonaro. Um desastre para o Brasil e nós esperamos muita mobilização social para poder fazer o Brasil mudar de novo e voltar a sorrir. Muito obrigado, presidente.